O que é bêbado? O que é bêbado? É um milho, bosse, mano. Esse só também eu falo mano, bosse. Também não vou esquecer o meu mani. Eu me liguei, bicho. É um milho, bicho. É um milho, bicho. É um milho, bicho. É um milho, bicho. Exatamente. Kimpela ouco sanakala, cheque oua, ni, paca, ni, hoko, ni, jale,ho, oh,oh, ni, raka,we, ba,ondo, o-a, nhn, un-ungu. Som, 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 ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Gi 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 Música Ilelewe Kimbe Onagitawan Chinaka, Chinaka, Chinaka Kimbe Eilubosin Kakonha, Kakonha, Kakonha Kimbe Kimpelo Uiwan Kenawe, Kenawe Kimbe Kimpelo Uiwan Da sala, da sala, da sala Kimbe Kero Diverish Também não vou esquecer o meu pasta e anda comigo E não me delekei, eu me chidi besti De onde? A inemu, Koso Magomi E o gelo de lourde também Também não vou esquecer o meu pasta e Merro! Da sala, da sala Kimbe Kero Diverish Kakonha, Kakonha, Kakonha Kimbe Kimpelo Uiwan Katauka, Katauka Kimbe Kimpelo Uona Da sala, da sala, da sala Kimbe Kero Diverish Kakonha, Kakonha, Kakonha Kimbe Kimpelo Uiwan Jurala Da sala Bum, 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 Bum Tim Triste Triste 1, 2, 3, 3 3, 4, 5 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.